Então, esse é o segundo vídeo do canal falando sobre alguma série da Nickelodeon e ainda tem mais dois presos na minha mente, mas um dia eles saem. A questão é que hoje eu vou falar de Victorious, uma série que eu gosto e ainda assisto de vez em quando no YouTube ou na própria Nickelodeon e que tem um episódio muito errado, como se o humor inteiro já não fosse um pouco meio bizarro. Olá, inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio A Farsa do Ping Pong, um episódio da série Victorious ou Brilhante Vitória. E cara, esse é o episódio mais errado dessa série. Mas antes de ir direto ao ponto, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e se sinta à vontade para se inscrever e conferir os outros vídeos. Eu já fiz vídeos sobre Madeline, Barbie e Scooby-Doo, as Tris Gêmeas. E se você gosta da Niki, eu tenho um vídeo sobre Cinecat e outro vídeo, na verdade dois vídeos sobre os Under Underground. Mas, dando continuidade ao tema do vídeo, na verdade nesse ano, o episódio A Farsa do Ping Pong, a Tori quer passar mais tempo com seus amigos. Só que aí eles falam que não podem porque eles estão num clube de ping pong e precisam praticar para um campeonato. Afinal de contas, todos os anos a escola leva a taça, todos os anos a escola ganha algum prêmio. Só que ela fica muito desconfiada disso. Então ela pede para o Cinejin fazer alguma coisa para que ela possa espionar eles. E assim ela entra numa máquina de refrigerante falso e fica lá nesse clube, onde eles estão praticando para ver o que está acontecendo de verdade. E acontece que, bem, eles só estão brincando, estão jogando twist. Não existe nenhum clube de ping pong, afinal de contas. Tudo o que aconteceu foi simplesmente que a escola tinha verba reservada para fazer algum clube. E eles também tinham uma mesa de ping pong. Isso aconteceu há dois anos. Então um dia a Cat chegou falando que tinha um restaurante com uma comida maravilhosa. Então a Jade resolveu que teve uma ideia genial. Por que todos não fingirem que a escola tem um clube de ping pong para assim poder pegar a verba, pegar esse dinheiro, para ir todos os anos num restaurante caro? Assim o que aconteceu foi que nos próximos dois anos, esse grupo de amigos pegou a verba da escola, comprou um troféu falso, enganou a escola fingindo que tinha ido para uma competição e que tinha ganhado, pegou o resto do dinheiro e foi gastar no restaurante. Mas para isso eles precisavam da ajuda de um adulto, de um responsável que pudesse ajudar. E esse foi o professor Saikovic. Bem, eu sei que ele é muito amigo dos alunos e isso é bastante legal. No entanto, oh cara, como isso foi errado? Ele encobriu os alunos que estavam literalmente desviando verba da escola. Por quê? Bem, porque ele poderia ir junto comer nesse restaurante. Bem, a Tori é a protagonista, ela tem que saber o que é certo e errado, não é ela? Ela tem que fazer os amigos verem que isso é completamente errado. Ah, não, mas não, ela acaba entrando no esquema também. Contribuindo para a farsa do ping pong e indo comer no restaurante. Acontece que lá a conta fica mais cara porque o Rob pede uma tigela de caviar, porque pobre nunca comeu caviar. A conta fica mais cara e se eles não pagarem, eles vão chamar a polícia. O Saikovic, a escutar isso como o adulto responsável da mesa, sai de fininho, sai de fininho e deixa todo mundo lá se ferrar. Ou será que não? Porque a Tori percebe que o restaurante está com um problema de falta de música ao vivo. Sendo assim, como eles sabem cantar, eles resolvem o problema. Juntam o útil ao agradável. Vão pagar a conta do restaurante com um espetáculo ao vivo. Da Tori cantando e do André tocando o piano maravilhosamente. Então, basicamente nesse episódio, o grupo de amigos, os protagonistas, mentiram para todo mundo, desviaram verba da escola, mentiram fingindo que tinha um clube, compraram troféus falsos, fazendo vários alunos torcerem para um time que não existe, para tudo no final das contas poder comer em um restaurante caro. Mas tudo bem, porque o episódio termina em música. Ah, e sim, gente, eu sei que os protagonistas não precisam ser perfeitos, podem errar também, para que assim possam evoluir. Mas, não, a Tori não foi punida nesse episódio e muito menos em outro. É sério, esse episódio é muito, muito errado. E não há nenhuma justiça poética, tipo, eles não se ferram, não há consequência nenhuma. Ninguém descobre que eles estão mentindo e o mais perto que eles chegaram de se ferrar, acabam se safando, porque a apresentação cobriu a conta do restaurante. Ah, mas Sarah, você esqueceu de falar que o diretor, se a escola não ganhasse nem um troféu, ele seria demitido. Bem, realmente, vocês acham mesmo que eles criaram toda essa farsa porque queriam salvar o emprego de um funcionário de educação? Não, não. E mesmo que fosse aquele papo de o fim justificam os meios, bem, o que eu tô falando? Eles não fizeram isso por ele, eles simplesmente queriam comer num restaurante caro. E ninguém se ferrou, não teve nenhuma justiça poética, ninguém foi punido, ninguém foi descoberto, e é isso aí. Então, gente, esse foi um vídeo surpresa quase no final de semana. Ainda tem vídeo pra sair amanhã, sábado, duas horas, que é quando eu realmente lanço os meus vídeos, mas me deu vontade de fazer esse daqui. E então, no card eu vou deixar o meu outro vídeo sobre a Nickelodeon e também vou recomendar um canal pra vocês que fez a análise de alguns episódios de Victorious. Na verdade, todos os protagonistas e dois secundários. Mas, gente, não leve a mal esse vídeo, tá? Porque eu gosto de Victorious, me lembra Band Kids, e eu tô assistindo exatamente agora na Nick, olha só. Vocês provavelmente vão gostar de ver como essa série tem um humor levemente perturbador e totalmente bizarro. Mas ainda pretendo falar mais da Nickelodeon aqui no meu canal, tá? E até mais, despe...